Esta noite, nossa luta principal apresenta o batador sangue de ouro, o batador violador, o programa da bateria, eu apresento o poderoso Mikado. 136 milionaire gastro. 515 milionaire telas gásparenshirts Vai lutar com um robô que já lutou com os melhores da WR-1000! Ele estava numa viagem ao outro lado do mundo, mas agora está de volta! Ele está pronto para fazer muito barulho! Vocês poderão ver depois de muito tempo! Um, dois e um! Ele está pronto para fazer muito barulho! 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 Palácio da Pancadaria! Quem quer ter muita destruição? Vai ser uma grande bolha! Vamos lá! Temos Midas contra Noice Boy! Noice Boy contra Midas! Vocês esperaram essa luta a noite toda no Palácio da Pancadaria! Música 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 Obrigado.